E gente, o Festival do Folclore de Olímpia continua nesta sexta-feira, infelizmente está quase chegando ao fim, vai só até domingo, mas tem atração para você aproveitar. São 24 grupos hoje a partir das 8 horas da noite. Um dos grupos que sobe ao palco principal é o Boi de Máscaras Faceiro do Pará. O grupo é uma das principais manifestações culturais do interior do estado. O figurino colorido e único, a orquestra e os passos da dança mostram os detalhes da manifestação cultural, que é o Boi de Máscaras de São Caetano de Odivelas. O grupo cultural Chique Chique de Alagoas será outra atração de hoje no Festival do Folclore de Olímpia. A coreografia é impecável, o figurino deslumbrante e a energia contagia a todos. O grupo de coco de roda se apresenta em vários estados e países, contribuindo para a valorização da cultura local.